A verdade pela facilidade O conceito da verdade relativa pela verdade absoluta também se encontra no conceito da verdade pelo mais fácil. Dessa forma, a melhor verdade relativa para cada indivíduo está ligado ao que é mais fácil fazer. Essa construção de verdade relativa faz com que a criança ou jovem aprenda que a verdade é relativa, então busque idealizar uma verdade que seja construída como a mais fácil. Por exemplo, ao ver diversas propagandas de pessoas que dizem ganhar muito dinheiro fazendo coisas fáceis ou prazerosas, indo nessa imaginação da verdade relativa ligada ao que consideram vir mais fácil. Quando a verdade absoluta das circunstâncias recai sobre o indivíduo, o que sobra para ele é a depressão e a frustração. Mas tal fato não poderia ser considerado uma mentira ao invés de considerar uma verdade relativa? Mas se o indivíduo que fez a propaganda do lucro fácil tenha conseguido esse lucro fácil, então a verdade relativa desse indivíduo não é a verdade relativa do outro indivíduo, pois a verdade absoluta que gerencia fatos e circunstâncias não são as mesmas. Por exemplo, o indivíduo que ganhou dinheiro fácil teria conhecimento de empresas ou grupo que auxiliariam seu projeto, o que não é fato para todos, de forma que o fato específico não é um sistema generalizado. E a verdade absoluta estaria ligada a esses fundamentos não analisados cuidadosamente, por causa da aceitação da verdade relativa aprendida nas escolas. Vamos supor que a verdade absoluta fosse analisada na educação, idealizando a não existência da verdade relativa. Entendemos que o indivíduo conseguiu algo por consequências de fatos, e que é necessário diversos fatos para que uma coisa seja reproduzida da mesma forma. Dessa forma, os fatos, circunstâncias, local e tempo são necessários para que algo se assemelhe, mas a verdade relativa gerencia que algo pode ser sem se preocupar com o entorno. Assim, a juventude atual acha que a vida é fácil, que as coisas podem ser obtidas de forma prazerosa, que o que se quer ser é garantia desde que eu siga caminhos fáceis. Quando observam a dificuldade da vida e as regras estabelecidas para conseguir algo, observam que o ato de dizer o que pensa não muda as regras. E que para mudar as regras é necessário um contexto de dificuldade tão alto que obedecer as regras se torna extremamente mais fácil. Mas mesmo essas regras necessitam de um esforço que não foi aprendido nas escolas, nem na vida da criança ou do jovem. E assim, quando o indivíduo viveu seus primeiros 16 a 18 anos, sem se esforçar de uma forma a conseguir sobrepujar as dificuldades da vida, ou no mínimo sobreviver a elas, tais pessoas acabam com o decorrer do tempo adquirindo uma depressão, ou sofrem, até aprenderem a se esforçar para cumprirem metas definidas pelo sistema econômico em que estão imersas. Fossem tais pessoas educados até a raidade a se esforçarem, estariam aptas a viver no ambiente criado pela sociedade, seja para a produção, seja para a alteração da sociedade. Mas para tal, é necessário saber os conceitos da verdade absoluta que gerariam a alteração da verdade relativa aceita pelo grupo social. Não se pode alterar a lei da gravidade, pois tal é independente do homem. Assim, toda vez que se busca sair das leis independentes do ser humano, maior o risco de não dar certo. Se eu disser que o efeito estufa não existe, e construir essa verdade relativa para mim e para a sociedade, chegará um período que os efeitos catastróficos irão se apresentar de tal forma que a própria vida estará em risco e o corpo sofrerá grandemente até que a pessoa morra ou aceite a verdade absoluta dos fatos. É muito fácil usar a natureza indiscriminadamente, acreditando em uma verdade relativa de que tal coisa não irá ocasionar problema algum. Sim, e mais difícil seria tentar gerar uma sociedade e mecanismos autossustentáveis não poluidores. Assim, se aceita a verdade relativa por sua facilidade, e esse ato contra a verdade absoluta gerará reações que irão destruir a verdade relativa do indivíduo ou destruir o próprio indivíduo. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.